Quero falar pra você de câncer, 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 eu sou o Mai, eu consigo no Facebook, no Facebook, no Facebook, no Facebook, no Facebook, no YouTube, eu sou o Mai, consigo no seu nome, quero falar pra você de câncer, 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 o nosso pra hoje, vamos lá, vamos lá, câncer, vamos lá, câncer, amor, dinheiro, trabalho, número da sorte, frase do dia, a carta pra você de câncer é a força, que significa força, domínio, simboliza controle sobre as paixões, o amor e a eficiência das conquistas, que é bom, hein, diabose de câncer, no amor, indício que seu relacionamento está tão forte que é tributar qualquer problema, tá, porra, cânceriano, parabéns, hein, vocês estão sintonizados, se entendem perfeitamente essa energia, os dão poder pra ultrapassar os obstáculos da saúde, atenção, com quedas, previna-se, olha pra onde tá indo, olha pra onde tá indo, dinheiro, use sua força mental e espiritual, que logo receberá notícias boas no lado financeiro, se está procurando serviço, hoje tem tudo pra dar certo, corra atrás, foque, quem sabe você recebe uma boa notícia hoje, número da sorte, 19, 13, 42, 39, 2 e 21, pensamento positivo, sei que posso ultrapassar todos os desgostos, acredito em mim, primeiro comentário aqui do Youtube, é o post completo, escrito sobre esse horóscopo do câncer, 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 eu sou o Mai, com o câncer 9, Facebook, YouTube, Facebook, YouTube, Facebook, YouTube, Facebook, YouTube, se gostou dá um joinha, siga no sininho, aquele beijo, e eu fui, ei, 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 onde você vai, se você gostou do conteúdo, para, 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 vinda aqui com a gente, dá um joinha, se inscreve no canal e depois, siga no sininho, vai receber todo dia no seu celular, no seu e-mail, coisa nova, todo dia tem conteúdo novo, siga no love, no Facebook e também no Youtube, eu sou o Maicon, um beijão, e eu fui, E aí